No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os detalhes da marcenaria do NS República, o nosso primeiro pronto pra morar. Bom, gente, entrando aqui no apartamento, a gente tem ali a sala, o quarto aqui integrado e aqui do lado direito a cozinha. Tem tour completo aqui nesse apartamento no canal, tá? No vídeo de hoje eu vou realmente focar na parte de marcenaria, tá bom? Então, quem quiser depois ver o vídeo completo, com todas as informações de cores, de revestimentos, já tem um outro vídeo aqui. Eu vou deixar depois pra vocês no final do vídeo o link pra quem tiver interesse. Vamos começar falando dos padrões da marcenaria, né? Quais foram as cores que a gente usou. Este daqui, que parece um branquinho, mas ele tem essa textura que imita um tecido, é o Lino Chess da Aralco. Foi a primeira vez que eu usei ele num projeto de marcenaria e eu fiquei encantada com o resultado, porque ele não é aquele branco tão brancão assim, sabe? Então, ele dá um calorzinho, um aconchego muito gostoso na marcenaria. E este padrão amadeirado aqui que a gente usou é o Kumaru da Aralco. Estou super feliz porque aqui no Pronto Pra Morar a gente usou as primeiras chapas feitas com a tecnologia Bioclean da Aralco, que é uma tecnologia que não permite a proliferação de micro-organismos e bactérias. Então, estou super, super contente de estar entregando um apartamento com uma marcenaria de primeiríssima qualidade, com essa tecnologia tão bacana, ainda mais nos tempos atuais, né? Onde a gente fala tanto de Covid e de outras coisas, a gente está super ligado nessa questão agora de limpeza e de higiene, né? Então, bem bacana contar com essa parte, nessa marcenaria maravilhosa que a gente fez aqui. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de obra aí no fundo do vídeo, já peço desculpas para vocês, mas tem um monte de obra rolando aqui no prédio, tá, gente? Eu vim aqui, esperei horas para conseguir gravar para vocês no menor barulho possível. Então, desconsiderem aí caso vocês ouçam um ruidinho de outras obras que estão rolando aqui no prédio, tá? Um detalhe bem bacana aqui da marcenaria é esse puxadorzinho aqui de madeira que eu desenhei e a gente mandou fazer em marcenaria. Ele tem uma pegada, ó, muito gostosa porque encaixa bem a mãozinha, né? E aí a abertura fica muito fácil de ser feita. A gente já até usou agora esse mesmo puxador em mais projetos, já fizemos ele para uma porta também sob medida que a gente usou de entrada de um apartamento. Foi um sucesso depois que a gente fez aqui no Pronto para Morar e ele está feito no Kumaru. Vou mostrar para vocês as medidas dessa marcenaria aqui, tá, gente? Ó, primeira medida que vocês sempre me perguntam. A bancada aqui, ela está com 92 centímetros de altura. A gente tem 10 centímetros aqui embaixo de rodapé, tá? Essas gavetas aqui de cozinha, nós fizemos todas com a mesma medida. Elas estão com 16 centímetros de altura. Mas como elas estão feitas com a corrediça invisível, o interno delas acaba sobrando 6 centímetros, gente. Então, tem que ficar muito ligado nisso. Não conta só a parte externa, mas sim a parte interna útil, né, de cada gaveta, tá? Quando a corrediça é telescópica, aquela lateral que vocês estão acostumados a ver, a parte interna da gaveta é maior, tá? E nessa daqui de baixo fica com 9 centímetros as gavetinhas. Essas daqui são maiores, tá? Distância do armário superior para a bancada da pia. Neste daqui estamos com 61 centímetros. Queria reforçar com vocês também, gente, que não existe medida perfeita, medida universal para todo mundo. Tudo depende de quem vai usar a casa. Então, sempre que a gente estabelece as medidas nos nossos projetos, a gente leva em consideração a altura de cada cliente, a preferência que eles têm para usar. Às vezes a gente tem cliente que é mais baixo, mas prefere a bancada mais alta porque se sente mais confortável. Então, tem também uma questão pessoal envolvida nisso, tá? Eu tenho 1 metro e meio, eu sou bem baixinha, gente. Por isso que nos vídeos vocês veem, às vezes o pessoal pergunta, nossa, essa bancada está tão alta. Não, não está alta, sou eu que sou baixinha, tá? Eu não sou escalumana perfeita. Então, eu vou falando para vocês as medidas. Mas aqui com 60 centímetros de altura, eu que sou super baixinha, alcanço super bem nessa parte de cima do armário, tá? Então, 60 centímetros da bancada até o primeiro armário aéreo é uma medida padrão que a gente usa em praticamente todos os projetos. A gente só faz essa medida mais alta ou mais baixa se a altura do cliente ou uma preferência pessoal mudar muito, tá? Porque senão, o que acontece? Se eu que sou baixinha, já fico com o olhar aqui, se a gente abaixa muito isso, o armário acaba cobrindo a parte dos olhos, sabe? E acaba até atrapalhando a gente na hora de cozinhar, de picar os alimentos, deixa tudo muito escuro, você pode bater a cabeça e outras coisas do tipo, tá? A profundidade desse armário aqui, gente, está com 40 centímetros. Essa é a profundidade máxima que eu recomendo fazer para esse primeiro armário aéreo, tá? Aqui no nosso caso, a gente tem um único aéreo, né? Ele é uma porta só. Em alguns projetos, a gente faz uma porta e uma outra mais alta. Aí aquela mais alta, se você quiser avançar para frente, você pode. Mas essa primeira, no máximo 40 centímetros. Por quê? As bancadas, elas têm, em média, 60 centímetros. Então, você fica com um recuo de 20 centímetros e aí vai ser muito difícil você bater a cabeça nos armários superiores, tá? Então, ele tem que estar sempre mais recuado com relação à área da bancada, ok? Na parte interna dos armários, eu deixei as prateleiras, gente, com uma altura livre de 39 centímetros, tá? Então, tem 39 centímetros livres entre essa prateleira e a base. Isso também vai depender muito do que cada pessoa usa. No nosso escritório, gente, quando chega um cliente novo, a gente pergunta até quais são as coisas que ele quer guardar dentro do armário, seja da cozinha, seja do guarda-roupas, exatamente para a gente poder fazer esses dimensionamentos certinhos. Então, lembrando que eu estou contando para vocês as medidas aqui do Pronto para Morar, do INS República, para vocês terem uma ideia, né? Uma noção geral de medida. Mas é muito importante que vocês analisem as necessidades pessoais de vocês para entender se essas medidas são compatíveis com o que vocês precisam, ok? Não vão sair replicando aí como se fosse uma regra geral, tá? O nicho da nossa geladeira, a parte interna, dele aqui, olha, tem 68 centímetros de largura, tá? 1,80 de altinha. E a gente ficou com um respiro de mais ou menos 5 centímetros de cada lado e 11 centímetros na parte superior. E lá em cima, a gente ainda ficou com uma portinha bem grandona de armário, onde a gente conseguiu uma medida dessas prateleiras aéreas aqui de aproximadamente 35 centímetros de vão livre. Aqui na área do guarda-roupa, eu mesclei as alturas das gavetas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer nos projetos para poder guardar coisas diferentes. Toda a parte interna desse armário também é no Pumaru da Arauco, tá, gente? Tudo que vocês verem, na verdade, madeirado aqui no apartamento, é tudo MDF Pumaru da Arauco e aquele mais clarinho é sempre o Lino Chess. Eu só usei esses dois padrões no apartamento inteiro, tá? As gavetas aqui dos armários ficaram com 18 centímetros de altura e inteiro livre, elas acabaram ficando com 15 centímetros aproximadamente, tá? Eu não gosto de fazer gaveta muito profunda porque eu acho que acaba ficando muita coisa uma em cima da outra e a gente até esquece do que tem em casa, tá? Então, eu prefiro fazer a altura máxima, né? A profundidade máxima de gaveta, eu prefiro fazer nessa de 20, 25 centímetros para ficar ali com uns 15, 18 internos livres. Não gosto muito de fazer mais alto do que isso. E nessa parte aqui do cabideiro, a gente ficou com 1 metro de vão livre, o cabideiro fica 5 centímetros abaixo para guardar algumas coisas menores. Aqui também, quando você for estabelecer a altura do seu cabideiro, é muito importante você prestar atenção em que tipo de roupa você quer guardar e, principalmente, em qual é a sua altura. Eu já atendi clientes muito altos, por exemplo, que a própria camisa é mais longa e ocupa mais espaço do que uma medida padrão. Então, precisa ficar bem esperto com isso. É legal na hora de desenhar o guarda-roupa, dar uma medidinha, sabe, nas roupas que a gente tem em casa para ver os espaços que elas ocupam, né? E a gente conseguir fazer esse dimensionamento de uma forma legal e personalizada. O nosso maleiro aqui em cima ficou com 40 centímetros livres. Desse outro lado aqui, a gente tem gavetinhas menores. Eu gosto muito de fazer essas gavetinhas menores para roupa íntima, pijama, roupa ginástica, acessórios, cinto, gravata, todas essas coisinhas menores que ocupam menos espaço, sabe? Eu acho que elas deixam tudo mais à vista, sim, é muito melhor no dia a dia, na nossa rotina. Essas daqui, elas estão com 10 centímetros de altura, tá? E interno, elas acabam ficando com 7 centímetros, porque é sempre um pouquinho recuável. Estão vendo aqui que ela fica com esse recuozinho, né? A parte de baixo, a parte de dentro da gaveta é sempre menor do que a parte externa, tá? Aqui embaixo, a gente ainda ficou com um nicho de 45 centímetros de altura, porque aqui do lado, futuramente, ainda vai chegar. Estou desenhando uma mesinha de cabeceira linda para vir aqui, mas a gente vai ter uma mesinha de cabeceira, então não teria como ter gaveta para abrir aqui, tá? Cada porta do guarda-roupa tem 71 centímetros de largura, tá bom? Deste outro lado aqui, a gente também aproveitou bastante com o armário, porque como esse apartamento é pequeno, eu sempre falo, apartamento estúdio, apartamento pequeno, o segredo do sucesso é uma escenaria bem planejada. Então, a gente aproveitou todos os cantinhos aqui possíveis com o armário. Esse daqui, de quebra, serve como um banquinho, então você pode sentar, ler, né? Curtir um pouco desse espaço. Dependendo de quem for morar aqui, porque, como vocês sabem, esse apartamento está à venda, não tem um cliente final para quem a gente fez, né? Esse apartamento, ele é um apartamento que o nosso escritório comprou, fez todo um projeto, reformou com tudo de primeiríssima qualidade e agora ele está à venda. Então, a gente não tem um cliente final como nos outros tours, nos outros projetos que eu mostro aqui para vocês, tá? Então, dependendo de quem for morar aqui, por exemplo, pode até usar essa área aqui como uma bancada para apoiar outras coisas, organizar caixas, organizar bandeja com alguma coisa em cima, não necessariamente precisa usar como essa área de banco, mas a gente quis realmente fazer isso para ficar mais leve, não ficar com tanto armário também, para não ficar um apartamento tão caixa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em apartamento e estúdio, tá? Aqui, esse banquinho, esse banco, né? Ele está a 61 centímetros do chão, tá? A altura ideal para assento, geralmente, é 45 centímetros, tá? Mas aqui a gente fez mais alto porque o objetivo era que ele servisse aqui para essa área de armários e se for sentar aqui, é para sentar com os pés para cima, né? Para usar mesmo esse espaço de uma forma diferente, tá? Esses gavetões, eles ficaram, cada um, com 28 centímetros de altura e a parte interna dele com 20 centímetros de altura. Então, a gente tem aqui quatro gavetões, né? Dois na parte de cima e dois aqui nessa parte de baixo e todos com aquele puxadorzinho lindo que a gente desenhou, que eu mostrei para vocês ali na cozinha. E aqui, deste outro lado, a gente tem mais um gavetão, mais dois gavetões, na verdade, né? Que a gente acaba chamando de túlia quando são esses gavetões que vão até o chão, tá? E a altura deles aqui está com 58 centímetros de altura e interno ele ficou com 47 centímetros de altura, tá? Aqui também super legal para guardar roupa suja, roupa limpa para passar ou então você pode guardar também aqui roupa de cama, sabe? Roupa de banho, dá para guardar bastante coisa. E aqui a gente ainda tem uma portinha nessa parte de baixo que abre aqui na lateral e que ali a gente consegue guardar algumas outras coisas, tá? Nesse armário aqui, esse armário ele tem 85 centímetros de largura, então cada portinha dele tem 42,5 aproximadamente e de profundidade ele ficou com 37 centímetros de profundidade, tá? E na parte interna dele, ele tem essas prateleiras. Eu trouxe até alguns sapatinhos para colocar aqui para vocês verem, né? Porque como aqui o apartamento é pequeno, a ideia é que quem for comprar aqui o apartamento possa usar esse armário para sapatos, enfim, ou para outra coisa também, né? Aí cada um vai guardar o que quiser, mas a gente imaginou fazê-los para sapatos. E aqui poderia até ter mais prateleiras se a pessoa quiser, se tiver necessidade para ela, tá? Mas como a gente quis deixar esse armário versátil, né? Não deixar ele preso para uma coisa só, porque afinal a gente não sabe quem vai morar nesse apartamento e para que essa pessoa vai usar exatamente esse armário, a gente preferiu deixar essas prateleiras maiores e elas têm 47 centímetros e meio entre elas. Porque, por exemplo, se for uma pessoa que comprar aqui esse apartamento que não tiver muito sapato, mas tiver muito utensílio de cozinha, talvez ela precise usar esse armário como um apoio para cozinha, já que aqui está tudo integrado. Então, era importante mesmo que a gente tivesse uma versatilidade melhor aqui desse armário superior. Por isso que eu deixei as prateleiras maiores. Aqui na área da sala, a gente tem esse painel, né? de TV, que eu vou mostrar para vocês a medida. Ele ficou com 89 centímetros de altura e de largura ele está com 1,34, tá? Para uma TV que mede 56 de altura por 97 de largura, tá? O rackzinho aqui de baixo, ele tem de profundidade 35 centímetros. Não faço nunca rack mais estreito do que 30 centímetros. É sempre no mínimo 30 para mais, tá, gente? Exatamente para caber equipamento de net, esses equipamentos que são um pouquinho maiores. E aqui de altura, ele ficou com 34,5 centímetros cada cortinha. Aqui a gente tem três portinhas basculantes, né? Onde cada uma delas ficou com aproximadamente 45 centímetros de largura. Vindo aqui para o home office, a gente conseguiu essa super bancada nessa areazinha aqui da varanda, que é uma varanda pequena, mas que é integrada com a sala, criou um contexto aqui super legal. Fiz duas prateleiras nessa parte superior e a bancada. A bancada, ela tem duas profundidades diferentes porque aqui a gente tem um shaft, né? E esse shaft acaba fazendo um dente aqui nessa bancada, tá? Então, essa primeira profundidade dela aqui tem 57 centímetros e essa segunda profundidade tem 81 centímetros. Então, aqui ela é muito espaçosa, tá? De largura, ela tem 1,30 e o espaço para cadeira aqui ficou com 70 centímetros. No geral, eu faria esse espaço para cadeira até um pouco maior, tá? Mas aqui eu preferi respeitar esse limite do shaft para fazer as gavetas, tá? A primeira gaveta tem 12 centímetros de altura externo e 9 centímetros interno. E de profundidade, ela ficou com 41 centímetros e meio. E aqui, nessa outra gaveta, a gente ficou com 22 centímetros de altura externo, 17 centímetros internos e a mesma profundidade da outra, 41 centímetros e meio. As prateleiras ficaram com 30 centímetros de profundidade nessa parte menor e 54 centímetros nessa parte maior. 30 centímetros eu acho que é o mínimo para caber legal essa parte de livros e outras coisas menores. Menos do que isso, acaba ficando muito pequenininho. A gente faz, mas aí é para potinho de lápis, né? Para coisas menorzinhas. Quando é uma prateleira que tem essa função de organizar, 30 centímetros é a medida boa, tá? Nesse cantinho aqui, a gente aproveitou esse dentinho da parede para criar esse armário aqui, que é um armário espelhado para poder se ver, né? Depois que se arruma, já que lá no guarda-roupa os vidros são reflecta e aí não dá para se ver tão bem. Esse espelho aqui é um espelho cristal que a gente consegue se ver por inteiro, sem distorção de cor. Então, precisava ter um de corpo inteiro no apartamento. E acaba que este trecho aqui espelhado acaba dando também uma super amplitude para essa área aqui da varanga. Esse armário ficou com uma porta de largura de 52 centímetros e uma profundidade externa de 20 centímetros. Quando a gente abre internamente, ele acabou ficando com 15 centímetros livres, tá? E esse armário é para essa parte de vassouras, produto de limpeza e panos. A gente ainda vai colocar alguns ganchinhos aqui e outro suporte. Isso mostra para a gente que mesmo armários mais estreitinhos, assim, com 20 centímetros, são super funcionais e ajudam muito, principalmente em apartamentos pequenos como esse. Aqui nesse cantinho, a gente também aproveitou para fazer um pouco de armário, de área de armazenagem, porque realmente, gente, apartamento pequeno, é muito importante a gente aproveitar todos os centímetros. E aqui, como é uma varanga, a gente acabou fazendo esse banco baú para armazenagem e também um cantinho relax. A altura desse banco ficou com 44 centímetros, tá? E de profundidade, ele ficou com 40 centímetros e meio. E ele é um banco baú. Então, aqui, a gente consegue abrir esse banco e guardar um mundo de coisas aqui dentro, gente. Cabe muita coisa mesmo, tá? E aqui é uma área que realmente dá para aproveitar bastante. Fora isso, aqui também é uma área que a gente consegue dar uma sentadinha, relaxar, dá para apoiar os pés aqui quando a varanda está aberta. É que eu não estou conseguindo abrir essa varanda para mostrar para vocês, porque vocês não têm ideia de como está difícil filmar aqui hoje por causa das obras que estão rolando. Eu estou tendo que parar o tempo inteiro para vocês conseguirem me ouvir, porque está muito barulho aqui no prédio, né? Então, estou deixando a varanda fechada para diminuir um pouco os ruídos. Mas dá para encaixar a perninha aqui, sabe? E ficar relaxando, ler um livro, curtir um pouquinho a vista, o solzinho que bate aqui, que é uma delícia, né? E dá até para deitar nesse banquinho também, porque ele tem uma profundidade, uma profundidade legalzinha, né? Então, você consegue também deitar, se quiser, aqui para ler um livro e relaxar nesse cantinho. Por último, aqui nesse cantinho, eu vou passar para vocês as medidas desse painel ripado. Ele tem 50 centímetros aqui, tá? As ripas, 2 centímetros cada uma e o espacinho entre elas, 2 centímetros também. Então, é um ripado de 2 por 2 que a gente fala. E a espessura desse painel ripado está com 3 centímetros e meio. Agora, bora lá conhecer as medidas do banheiro, que eu sei que vocês também adoram saber as medidas desses armários, né? Vamos lá? Aqui no banheiro, a gente tem 2 armários. Esse daqui, que fica embaixo da bancada e esse outro aqui, que fica na parte de cima da bancada, tá? Esse que está em cima da bancada, ele tem de profundidade 13 centímetros. E aí, internamente, ele fica com 10 centímetros e meio. Isso também na parte interna aqui dos armários atrás das portas. Gente, parece um armário muito pequeno, mas cabe muita coisa e essa profundidade é uma profundidade muito legal para esses armários de banheiro, tá? Recomendo muito que vocês façam essa profundidade, porque quando faz muito profundo, começa a ficar muito para frente, às vezes bate até a cabeça quando vai lavar o rosto ou ele fica muito robusto, acaba ficando muito grosseiro, tá? Então, 13 centímetros pode fazer tranquilo, que é sucesso. Aqui a gente mesclou também duas alturas diferentes de prateleira. A primeira altura de prateleira ficou com 29 centímetros e meio entre elas, tá? E nesta daqui, que são prateleirinhas menores, ficou com 17 centímetros. Eu gosto muito de mesclar também essas duas alturas, 17, 29. Em alguns casos, eu gosto até de fazer uma altura que é metade dessa, que fica com 10 centímetros livre para colocar potinhos, sabe? De creme de rosto. Então, de novo, essas medidas aqui dependem dos produtos que cada um usa em casa. Então, é super legal você medir os seus potinhos, as coisas que você guarda no banheiro para dar uma olhada e fazer a melhor divisão possível de acordo com o seu uso, tá? Mas aqui a gente mesclou deixando uma parte maior para potes maiores e uma parte menor para potes menores. Então, assim também a gente já consegue uma mescla legal. A parte de baixo aqui do armário, a bancada do banheiro também está com 92 centímetros de altura, o rodabase tem 10, então a portinha ficou com... Opa! 66 centímetros de altura, tá, gente? O gabinete ao todo tem 63 centímetros de largura e de profundidade ele ficou com 55 centímetros e meio. Ele sempre tem uma pingadeira aqui com relação à bancada da pia, ele fica um pouquinho recuado exatamente para dar esse acabamento no armário, tá? E na parte interna aqui, a gente acabou deixando duas prateleirinhas dividindo no meio aqui para dar um suporte mais legal nessa área do banheiro. Espero que vocês tenham gostado de conhecer em detalhes essa parte que é tão preciosa, né, em um projeto, em uma casa, que são os detalhes da marcenaria. Estou apaixonada pelos padrões da Arauco. O Kumaru, quem me segue aqui no canal, sabe que a gente usa em várias obras, então eu amei ter usado aqui também. O Lino Chess foi uma grande surpresa para mim porque foi a primeira vez que eu usei ele em um projeto e eu também amei o resultado. Então, eu espero que vocês tenham gostado também, curtido, aproveitado as informações de medidas. E é isso, gente. Um super beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!